Ai, moleque, só coro, hein? Só coro pra pastosa Só coro pra pastosa Quatro horas que ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar Ela pede já na cara porque eu não soube Ela anda dentro da rocha e quer fazer o jeito Porque eu sou seu ex De uma bagaça ainda, de dois tipos todos Eu sou rico, que novinha do mundo Você faz a minha idade com o povo Vou ter de novo, de novo Mas esse é o DJ Pilkio Caralho, tô nessa brava Caralho, tô nessa brava Caralho, tô nessa brava Se quatro horas ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar Caralho, ela pede já na cara porque eu não soube Ela anda dentro da rocha e quer fazer o jeito Porque eu sou seu ex De uma bagaça ainda, de dois tipos todos Eu sou rico, que novinha do mundo Você faz a minha idade com o povo Vou ter de novo, de novo Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Sahara é fora de ouro Que o sábio vem pra tu Mas esse é o DJ Pilkio Caralho, tô nessa brava Caralho, tô nessa brava Sahara é fora de ouro Que o sábio vem pra tu Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Sahara é fora de ouro Que o sábio vem pra tu Sahara é fora de ouro Que o sábio vem pra tu De uma bagaça ainda, de dois tipos todos Eu sou rico, que novinha do mundo Você faz a minha idade com o povo Vou ter de novo, de novo